O que é o movimento dos trabalhadores sem terra? Voltados para a população do campo, como a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar. Durante o evento, a Central e o MST firmaram parceria para a realização de uma campanha de enfrentamento ao uso abusivo de agrotóxico. Nessa data, nós firmamos uma parceria, uma verdadeira aliança da classe trabalhadora entre o MST e a UGT, para nós somarmos esforços de, em primeiro lugar, levar informação para nossas bases sobre o perigo dos alimentos contaminados. Em segundo lugar, mobilizar nossa base, em especial os comerciários que fazem parte da UGT, para que eles nos ajudem a pressionar as redes de supermercado, a esclarecer o consumidor, como é de direito dele, pelo código do consumidor, que ele tem que saber se a batata é contaminada, se a tomate é contaminada, se o pimentão é contaminado, enfim, ele tem que saber o que compra. E, em terceiro lugar, nós estamos fazendo essa parceria de fazer publicações em conjunto, fazer atividades de formação, para, unindo os esforços da classe trabalhadora, nós defender os interesses da classe e, através da classe trabalhadora, defender os interesses da sociedade brasileira. Porque aqui o que está em jogo é a vida das pessoas. E a burguesia, os capitalistas, os ricos, eles não pensam na vida, eles só pensam no lucro. Então, a classe trabalhadora, através das suas organizações, seja da central sindical UGT, seja do movimento social, tem a obrigação de nós defender o povo. Defender para que ele tenha uma vida mais saudável, mais justa, com melhores salários e melhores condições de vida.